Você já pensou em trabalhar num outro país? Se você já pensou nisso, eu tenho uma informação que não é nada boa para você. Encontrar emprego num outro país é muito difícil, principalmente para o pessoal que gostaria de se integrar no governo. Mas no vídeo de hoje, eu trouxe aqui algumas dicas que vão te ajudar muito a investir o seu dinheiro, ou melhor, a abrir o seu próprio negócio em alguns países com o maior foco aqui em Moçambique. Claramente, se você implementar essas dicas que eu vou dar aqui para vocês, você terá um sucesso aqui no meu país. Vou deixar aqui algumas dicas de emprego, ou melhor, sinto que onde você pode investir o seu dinheiro e você ter um bom retorno nesse nosso grande e belo Moçambique, tá bom? E se você já gostou da ideia do vídeo de hoje, eu quero pedir a você para deixar um like neste vídeo, porque ajuda muito. E se puder, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito para receber mais notificações de vídeos que eu tenho aqui para te oferecer. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles poderem vir aqui conhecer o canal Africanidade. Canal esse que tem muita informação para você que gostaria de fazer viagens internacionais, ou poder conhecer esse nosso belo e lindo Moçambique. Então fique aqui e também deixe um comentário aí a dizer o que você vai achar deste vídeo, tá bom? Eu sou Carlton Pedro e falo diretamente de Moçambique em África. Eu acredito que já seja do seu conhecimento que trabalhar num outro país não é uma tarefa fácil. Principalmente para o pessoal que gostaria de se reintegrar no governo. E muitos estrangeiros que viajam para outros países optam em trabalhar no restaurante, supermercado. Até alguns conseguem uma vaga nos hotéis, mas trabalhar para o governo é uma tarefa muito, muito difícil. Mas no vídeo de hoje, eu como Carlton Pedro, moçambicano, eu trouxe aqui algumas dicas para você poder vir aqui e investir em Moçambique e ter um retorno assim, em curto prazo, né? Claro, se você se esforçar tanto. Por que eu faço esse vídeo? Porque existem alguns amigos brasileiros, assim como portugueses, até outros que vivem fora desses países, que sempre pedem, Carlton, eu gostaria de investir em Moçambique. Que ramo ou que ideia você me daria para eu investir em Moçambique? Carlton, eu gostaria de trabalhar em Moçambique. Onde é que eu posso trabalhar? Então, nesses últimos dias, eu estou a me dedicar em trazer essas informações para vocês que gostariam de conhecer Moçambique e trabalhar, assim como visitar Moçambique, tentar explorar um bocado desse Moçambique. Então, esse vídeo é especialmente para você que gostaria de ter uma área para poder explorar, não só aqui em Moçambique. Acredito que os negócios que eu vou deixar aqui vão poder te ajudar, assim como aqui em Moçambique e em outros países também. Então, fique aqui, assista esse vídeo até o final. Eu só quero pedir nesse momento também para você deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Uma das melhores opções que eu gostaria de deixar aqui para você, meu caro amigo, que gostaria de empreender aqui em Moçambique ou criar um negócio aqui em Moçambique é na venda de alimentos. Você poderia me perguntar, Carlton, venda de alimentos? Não existe restaurante ou cantinas que vendem esse tipo de coisas aí em Moçambique? Claro que existem. E você, para ter um sucesso nessa área, claro também que deve se dedicar muito, deve se empenhar muito e também trazer uma diversidade, ou melhor, trazer coisas diferentes que aqui não existem. Claro que nesse caso, você terá muitas, muitas vantagens. E as vendedoras de alimentos aqui em Moçambique, muitas das vezes relatam que esse tipo de negócio dá muito lucro. E você, como estrangeiro, que tem pouca chance de trabalhar com o nosso governo, claro, essa será uma das melhores saídas que eu tenho para deixar a você, né? Você chega aqui em Moçambique, abre o seu estabelecimento e põe ali algumas comidas, por exemplo, brasileiras ou portuguesas ou tailandesas. E lá, claramente, o povo moçambicano é muito curioso e sempre vai estar lá para poder provar essa variedade de comida, né? Aqui não existem tantos restaurantes, por exemplo, restaurantes brasileiros, não existem aqui. Então, tu vindo aqui, fazendo comida brasileira e com certeza os brasileiros que cá vivem também, serão clientes ativos na sua banca ou no seu restaurante. Então, essa é a primeira dica que eu tenho a deixar aqui para vocês, tá bom? E outra ideia que eu tenho de negócio para vocês que gostariam de empreender aqui em Moçambique, meu amigo estrangeiro nesse caso, é abrindo uma agência de eventos. Quando eu me refiro de abrir uma agência de eventos, me refiro em construir uma casa ou abrir uma tenda muito grande, onde essa tenda vai acolher casamentos, assim como algumas cerimônias. Nós aqui em Moçambique temos escassez desses lugares. Por exemplo, quando chega no final de semana, há muitas casas de eventos que aqui já existem, que ficam lotadas, que já não tem espaço para abrigar uma outra cerimônia. Então, você vindo com essa ideia e abrir uma agência de eventos ou abrir um salão muito grande, montar ali as cadeiras, tudo organizado, eu acredito que será uma boa oportunidade de emprego ou de negócio aqui em Moçambique, abrindo uma agência de eventos, apoiar várias cerimônias, casamentos, festas, reuniões, por aí. Essa é uma das grandes oportunidades também que eu tenho aqui a deixar para você, né? Eu só espero que você venha e implemente e tenha Calton Pedro como parceiro, tá bom? E também tenho aqui uma ideia de negócio que eu acredito que vocês vão gostar. E essa ideia de negócio que eu tenho aqui agora para vocês, dá muito dinheiro e um dinheiro assim é um curto tempo, né? É abrindo uma lanchonete. Claro que aqui em Moçambique existem várias lanchonetes assim na rua, fazendo fast foods por aí. Então, se você vir aqui, como eu disse no primeiro tópico que eu falei para vocês, você deve procurar inovar, tentar fazer coisas diferentes as que outros não fazem. Então, vem aqui em Moçambique, abra sua lanchonete. Você como estrangeiro, acredito que terá muita aceitação, trazendo novos pratos, novos tipos de cake, novos tipos de bolinhos. Eu acredito, como eu disse, o povo moçambicano é muito curioso e vai sempre estar lá para poder provar um bocadinho de tudo que você tem para oferecer. Então, abrindo uma lanchonete, ou melhor, fast food, isso será uma grande opção, tá bom? E se você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar com máquina de costura, gosta de cozer roupas por aí, essa é uma das grandes opções também que eu tenho aqui para você, que gostaria de investir em outro país. Você vindo aqui em Moçambique, você pode se unir com algumas escolas, assim como algumas instituições, me refiro a empresas, onde você será responsável em costurar uniformes escolares ou fardamentos de trabalho. Eu acredito que essa também é uma das melhores opções que eu tenho aqui a deixar para vocês. Imaginem só, você vai conseguir se unir com umas 5 ou 6 empresas e escolas. Você será a única pessoa responsável em fazer o fardamento das escolas, assim como desses trabalhadores. Então, acredito que vai dar muito, muito dinheiro, assim como muito lucro, né? Então, pense bem nessa opção, tá bom? E se você é ou foi aquela pessoa muito dedicada na área acadêmica, que entende muito matemática, química, física, essas disciplinas, principalmente, que envolvem cálculo, essa é uma grande opção também para você poder vir investir aqui em Moçambique. Você pode abrir uma casa de explicação, onde você vai começar a ensinar as pessoas como calcular algumas contas de matemática, química, física. Principalmente, essas disciplinas que eu estou a falar aqui, porque são disciplinas que, em algum momento, as pessoas têm muita, muita dificuldade em aprender. Então, essa é uma das grandes opções também. E se você gostaria de saber, assim, dos preços, eu posso te avançar esses preços lá no meu WhatsApp. Clicando aqui na descrição tem o link do meu WhatsApp. Nós podemos conversar lá, né? Então, dizer que essa área também dá muito dinheiro, principalmente aqui na capital do país, né? Existem várias pessoas que têm dinheiro e gostariam de pôr o filho a aprender algo mais num sítio assim, extra, além da escola, né? Num lugar extra. E você pode ser uma das grandes opções para essas pessoas que têm muito dinheiro, né? Então, essa é uma opção também que eu deixo aqui para você, tá bom? E se você é aquela pessoa que lidar muito com beleza, gosta de tratar cabelo e assim como maquiagem, você pode vir aqui em Moçambique e abrir o teu salão de beleza. É uma das grandes opções. Quem não gostaria de chegar em casa e falar, uau, meu cabelo foi tratado como uma brasileira ou como uma portuguesa? Eu acredito que você terá muita vantagem, principalmente por ser estrangeira, né? Nós temos aquela coisa do coração, né? Dizer que meu cabelo foi tratado como uma japonesa, como uma americana ou como uma brasileira, porém. Então, você vindo aqui como estrangeiro, eu acredito que terá muita, muita aceitação. Nós também, ou melhor, as meninas daqui que mexem muito com maquiagem, se foca muito com a maquiagem brasileira ou portuguesa. Então, você vindo aqui, essa será uma das melhores opções, né? Principalmente para mexer com a beleza, cabelo, por aí, das pessoas, né? Então, essa é uma das melhores opções. E se você é uma pessoa que lidar muito bem assim com crianças, você pode vir aqui também abrir um centro infantil, onde as pessoas, quando vão trabalhar, vão deixar as crianças lá, você a cuidar por aí. Então, isso também é uma grande saída, visto que muitas pessoas agora não têm muito tempo assim de cuidar dos seus filhos por aí. Então, você pode ser uma grande opção e ganhar muito bem com isso. Então, se você gostaria também de empreender nessa área, e você lidar muito bem com crianças menores de idade, você pode abrir o teu centro infantil, né? E se você é aquela pessoa que gosta muito de mexer com a informática, me refiro do desenvolvedor web, web design, design gráfico, essa também é uma das melhores opções para você vir aqui investir em Moçambique, visto que todos os moçambicanos, ou todas as pessoas que têm uma empresa aqui em Moçambique, estão a optar em essa área, tentar deixar as coisas mais digitalizadas, né? Mais virtuais, onde as pessoas tenham acesso rápido à informação por aí. Então, você trabalhando nessas áreas como desenvolvedor web, web design, assim como desenhador gráfico, você pode ter uma grande chance de desenvolver aqui nesse nosso grande e lindo Moçambique. Claro que existem várias empresas que prestam esse tipo de serviço, então, como eu sempre digo, você deve vir com algo meio diferenciado para poder conquistar todos os moçambicanos, né? Então, essa é uma das grandes opções que eu tenho também para você, tá bom? E aproveitar essa oportunidade também, pedir a você para se inscrever no nosso novo canal, que leva o nome de Carlton Pedro, sem filtro. O link estará aí na descrição, assim como nos comentários. O canal é esse que eu estou me dedicar tanto em postar meu dia a dia em forma de vlog, então, eu gostaria de compartilhar um bocado também do meu dia a dia com vocês, então, se inscreve lá, não custa nada, tá bom? Então, vamos lá voltar com o nosso vídeo. Nos dias de hoje, todo mundo quer falar inglês, todo mundo quer aprender inglês. E se você é conhecedor dessa língua, claro, tem uma grande chance de empreender aqui em Moçambique sendo um explicador de inglês ou abrindo uma instituição onde aprende-se inglês, aqui também em Moçambique existem, eu deixo tudo claro assim, aqui em Moçambique existem, mas claro, se você vir com algo diferenciado para poder conquistar o coração dos moçambicanos, é claro que terá grande chance de se dar bem nesta área, tá bom? Eu também gostaria de empreender inglês. E se você tem esse interesse de vir ensinar os moçambicanos a falar inglês por aí, eu também estou dentro. Eu acredito que eu me matricularia na sua instituição, né? Então, essa é uma grande opção. E espero que me leve como seu parceiro também, né? Mesmo para finalizar, eu tenho uma boa ideia para você que gostaria de empreender aqui em Moçambique. Para o pessoal que gosta de mexer um bocado com imagem, me refiro de fazer fotos, assim como vídeos, você pode vir aqui e abrir a sua agência, onde você vai fotografando modelos, assim como alguns eventos, me refiro de casamentos, aniversários e muito mais. E fotógrafos daqui em Moçambique ganham muito bem com isso. Claro, se você vir aqui também inovar, mostrar que você é o melhor de todos, você terá muita aderência. Mas devo abrir uma agência. Acredito que a pessoa tenha uma agência é que fatura mais, né? Então, essa é uma ideia boa que eu tenho aqui para deixar. E para finalizar, as 10 ideias incríveis para você poder empreender aqui no nosso belo e lindo Moçambique, tá bom? E eu só espero que essas informações que eu deixei aqui sejam úteis para vocês e que em algum momento tenha criado assim uma curiosidade ou sanado alguma dúvida que você tenha aí consigo, né? E acrescentando aqui também, dizer que existem várias outras ideias, mas aqui eu selecionei ideias que eu vi que daria certo se você implementasse aqui no nosso país, tá bom? Então, eu sou o Carlton Pedro e falo diretamente em Moçambique, em África. Nós ficamos por aqui. E também pedir a você que assistiu o vídeo até o final e dizer o seguinte, se inscreve no nosso novo canal que é Carlton Pedro Sem Filtro. O link estará aí na descrição, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá bom? Me desculpa por interromper esse vídeo, mas eu vim deixar aqui uma informação muito importante para você que acompanha o canal Africanidade. Dizer que o canal Africanidade já está com camiseta disponível aqui no canal e você pode ter acesso a uma delas. E você que acompanha o canal Africanidade do Brasil, eu deixarei um link aí na descrição, assim como nos comentários lá fixados, para você entrar em contato e adquirir a sua camiseta, tá bom? E para o pessoal que acompanha o canal Africanidade de Moçambique, também pode entrar em contato com o meu WhatsApp, que estará na descrição, assim como lá nos comentários fixados. Então, após estampar a sua camiseta, tira uma foto e me marque lá no Instagram, tá bom? Vai ser muito, muito interessante, então.